Teve alguma luta que a senhora acompanhou, que foi alguma luta sangrenta mesmo do Ivan Gomes? A mais sangrenta eu não vi, graças a Deus. E foi a dele com Pinheirão. Existia uma diferença de altura entre Pinheirão e Ivan, Ivan atingiu o estômago dele e ele atingiu o rosto de Ivan. Então foi a mais sangrenta, até porque Ivan já tinha um probleminha na orelha e ainda ficou maior o estrago, digamos assim, era mais sangue. Zé Gomes deve lembrar muito bem disso aí, né, Zé Gomes? Então, ele tinha uma bolsa já de uma outra luta e ficou dessa maneira, muito sangue. Então, a foto que eu coloquei no livro, que tinha muito sangue, foi essa. Mas Ivan não gostava de quando, apesar do público dizer, eu quero sangue, eu quero sangue, Ivan não gostava de quando sangrava. Mas a senhora teve presente alguma dessas lutas que foi violenta? Alguma que marcou a senhora ou não? Teve uma, sim. Se eu não me engano, foi contra Hilário, que deu um corte assim no rosto. Então, Ivan ficou chateado, né, que ele não gostava. Ele estava, como a luta era muito técnica, não existia muito essa, de tanto sangue, né? Mas aí, e que foi até interessante, ocorreu um fato interessante, é que depois que Ivan lutava, era que a gente ia jantar, né? E geralmente a gente ia para um restaurante, às vezes ficava em casa, dependendo. E então fomos a um restaurante nesse dia. Quando chega lá, encontra o lutador. Então, todo mundo ficou naquele clima, imagina os dois lutadores se encontrando num restaurante pequeno, né? E então foi aquele clima, mas Ivan foi na mesa do lutador, cumprimentou tudo. Essa foi a mais violenta que terminou dessa maneira, né? Os dois se cumprimentando no restaurante. É muito bonito, era muito bonita a luta, viu? Era muito, tinha muito sentimento de esporte, né? Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL